Barcas de Niterói. Antigamente isso aqui se chamava Barcas da Cantareira. Eu cantei aqui também. É, eu já havia uma possibilidadezinha, eu estava chegando com a minha sanfona. E aqui aconteceram coisas interessantes também. Uma vez eu estava caprichando na minha música e quando terminei o número, como sempre, eu peguei o pires para meter no pessoal e estou colhendo meu dinheiro intranquilo. Então, como eu dei uma pirada muito forte, parece que alguém ficou com inveja e escutei uma voz. Vai trabalhar, vagabundo! Caiu, levantei a minha. Vagabundo não, meu amigo, sou artista, estou cobrando minha arte. E ele respondeu lá, terra que sanfoneira é artista, eu não moro. Eu disse, então, meu irmão, cuide de mudar logo, porque eu estou chegando agora e estou me dando bem, ó. É hoje! Obrigado! 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 Obrigado!